Enfim, a vitória! Juventus volta a vencer, encosta nos líderes e reacende o sonho da classificação na Copa Paulista. Amigos do Manto Juventino, o Juventus recebeu o Esporte Clube São Bernardo na manhã do último domingo na Rua Javari. Depois do frustrante resultado da semana anterior em que o Juventus cedeu o empate à Água Santa, na mesma Rua Javari, o moleque travesso dessa vez não queria deixar a vitória escapar não. E o adversário juventino dessa manhã era um time que fazia também uma campanha regular, apenas uma vitória, poucos gols marcados, um saldo de gols negativo, uma situação em que o Juventus poderia vencer como venceu no jogo de ida lá em São Bernardo. Ô, Aleviana, sai da frente um pouquinho que a gente tá querendo filmar aqui. Bom, deixa pra lá, vamos ver o jogo, vai. O juiz começou o jogo adiantado, tava apressadinho o juiz. Às 9h58 da manhã, no jogo programado pras 10h, a bola já estava rolando. Pra dificultar um pouco mais as coisas pro Juventus, Chuck se machucou e precisou sair do jogo antes mesmo do primeiro giro do ponteiro no relógio. Assim, Dudu entrou no lugar de Chuck com menos de um minuto de partida, talvez um recorde mundial em velocidade de uma substituição num jogo. A primeira chance perigosa foi deles, quase abriram o placar, mas o atacante ficou sem ângulo depois de passar pelo André Dias. Depois de uma pausa pra respirar, o André Dias foi conversar com o Marcel pra dar uma arrumada na defesa. O primeiro tempo foi cheio de caneladas, bolas divididas, um jogo feio. E teve mais duas chances de gol. Uma deles, essa aí, e uma dos Juventus, essa outra aí. Aos 38 minutos, o São Bernardo teve um jogador expulso. No total, foram 12 cartões amarelos e 2 vermelhos, pois além dessa expulsão, também foi expulso o preparador de goleiros do São Bernardo. Ao longo dos 90 minutos, então, foi realmente um jogo muito duro. No segundo tempo, o Juventus voltou com uma proposta mais avançada. Eduardo no lar de Basílio e o time partindo pro ataque. Dominando mais a bola e rondando a área Bernardina, o plano juventino funcionou. Eduardo recebeu uma bola à frente, o juiz não deu impedimento e ele fuzilou o goleiro, fazendo 1x0 para o Juventus. E o São Bernardo quase empatou, mas a zaga juventina estava atenta e salvou a pele do moleque travesso. O time visitante não pressionava tanto, mas à medida que o tempo passava, o juventino ficava aflito. Era ainda o trauma pelo que aconteceu na semana passada. Mas dessa vez foi diferente. O Juventus soube segurar o placar. E quase marcou de novo. O segundo gol já nos acréscimos, numa chance incrível que Eduardo e depois João Vitor acabaram não aproveitando. Com esse resultado, o Juventus deu um salto, de último para o terceiro lugar. No cumprimento da rodada, o São Caetano venceu o Oeste e assumiu a liderança, derrubando o Juventus para a quarta posição. O Juventus poderia ficar na segunda posição, empatado, se tivesse vencido o jogo contra o Água Santa, que ele cedeu o empate. Bom, o grupo é bastante embolado e todos os times possuem chances. A portuguesa será o próximo adversário juventino domingo no estádio do Carindé. Mais um desafio e o Juventus agora volta à briga por uma vaga. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de acompanhar a Copa Paulista com a gente, é só continuar aqui. Ative o sininho, curta o vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!